Fala galera, bom falar então dessa WE, olha que cor da hora, pode chegar mais perto Jorlin Um coiote aqui, eu acho bem bacana essa cor, as armas agora mais modernas estão vindo com pintado tem o dual tone, você faz coiote com preto, tá bem bacana, essa aqui é uma WE né, de modelo G17 que não tem aqui a trava do full, senão seria uma G18, tem um blowback, carregador green gas, a gente tem as válvulas aqui, tá? Falando em válvula, como eu sempre digo aí pra vocês, a válvula é o coração do magazine, tá? Então, sempre colocar um pinguinho de silicone aqui nas válvulas, tá? Ficar lubrificando pra evitar vazamento que se você deixar sem nada aqui, o orig vai ressecando e você perde o orig rapidamente então pra você aumentar a durabilidade do seu magazine aí, das válvulas, você pinga um silicone toda vez que você for jogar ali ou depois, tá? Limpa o magazine, pinga o silicone e guarda ela é bem facinho de desmontar, tá pessoal? Essa aqui, agora que é só você puxar aqui pra baixo, tá? Fazer o movimento de lado pra frente, pra trás, pra frente, já sai aqui na mão Jamais, galera, jogar silicone aqui no hop-up, senão você perde regulagem, tá? Você joga o silicone aqui na mola, pode jogar um pouquinho aqui, não tem problema Depois passa com o dedo bonitinho Joga um pouquinho aqui, ó, nesse lugar que abre aqui, ó Joga um pouquinho aqui, mantençãozinha básica Nos trilhos, aonde corre aqui o metal com metal, né? Aqui, ó, os trilhos em metalzinho aqui, ó Lembrando que o frame não é metal, tá? É plástico O frame da Glock, o frame que eu falo é essa parte de baixo O frame da Glock de verdade, ele é de plástico, tá galera? Não é questão disso não Vamos lá, dar uns tiros com ela Aqui cabe em torno de 20, 25 bolinhas Green gas, funcionamento Bom, pessoal, vamos fazer a cronagem aqui agora Com zero-bind sempre, tá? 380 360 FPS Fala-dinha boa aí, vou dar uns tiros no álvaro aí agora Show de bola Isso aqui entrou a G17 Eu tive uma Glock Da WE também, não tenho o que reclamar Há 4, 5 anos comigo ali Tá velhinha a Glock Ivory, que eu sempre falo com vocês aí nos vídeos Tá velhinha, mas tá mandando bala, tá? Indico com firmeza a marca WE aí de Glock Beleza, rapaziada? Você encontra lá no nosso site Queria convidar vocês aí também pra curtir a gente no Instagram Seguir a gente aí no Instagram, né? No YouTube, no Facebook Pra acompanhar nossos vídeos aí Nosso trabalho Fico por aqui então Até o nosso próximo vídeo